E vamos lá, gente! Desde o início da pandemia eu tenho acompanhado o Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, que é vinculado à Universidade de Washington, com as suas projeções sobre a pandemia no mundo e aqui no Brasil. Eles possuem um modelo matemático que é alimentado diariamente com dados estatísticos levantados nos diversos países e com base nessa alimentação de dados, eles fazem projeções. Aqui para o Brasil eles têm acertado bastante essas projeções e as projeções que eles fizeram recentemente para essa onda da variante Ômicron aqui no Brasil não é nada legal e eu vou mostrar nesse vídeo para vocês e vou explicar o porquê da minha posição recente de se adiar o início das aulas presenciais agora em 2022 para as crianças abaixo dos 11 anos de idade, adiar por pelo menos dois meses. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E convido a você a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho da notificação, assim sempre que um vídeo novo for ao ar você será notificado. Gente, o Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde é um instituto de estatística que está vinculado à Universidade de Washington e desde o início da pandemia fez parceria com diversos outros institutos pelo mundo e eles mantêm um sistema na internet alimentado diariamente com dados da pandemia e com projeções estatísticas da pandemia. Essas projeções são muito consistentes e têm sido muito assertivas. Eu quero mostrar aqui pra vocês a previsão que eles fizeram para o Brasil, para as próximas semanas, para os próximos meses e ela não é nada animadora. Acompanha aqui comigo. Bom, gente, então aqui na tela eu estou no site do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, que é vinculado à Universidade de Washington e eu vou aqui tentar mostrar pra vocês as projeções que eles fazem em relação ao número de infecções diárias, aqueles casos que inclusive não são testados e o Brasil é um dos países que testa menos. Bom, note que eles vêm acompanhando desde o início da pandemia, desde dezembro lá de 2020, janeiro de 2021, já tem dados aqui bastante consistentes, né? Observa só que o Brasil teve aí um pico de casos na pandemia de cerca de 300 mil casos em dois momentos, ali em março de 2021, logo depois em abril, maio, voltou a subir e a gente teve uma queda no número de casos da pandemia no Brasil. Agora em dezembro, com a chegada da variante Ômicron, gente, dá uma olhada nesse pico de crescimento assustador. Essa linha pontilhada na vertical onde eu parei aqui o cursor é o dia de hoje, dia 10 de janeiro. Agora em 10 de janeiro, eles já estão dizendo que nós temos algo em torno de 1.330.000 casos da variante Ômicron. Isso é muito, gente. Muito mesmo. Como o Brasil é um país que testa muito pouco e nós estamos vivendo, inclusive, um surto de influenza, há muita confusão sobre aquilo que é Covid e aquilo que é influenza. Mas vamos continuar aqui na projeção do Instituto. Observe só que a projeção deles é que esses números comecem a aumentar de uma maneira mais acelerada agora até que nós cheguemos aí por volta do dia 30 de janeiro, final desse mês, ao número recorde de aproximadamente 2.350.000 casos de Covid-19 em um único dia. Então observe só que esse número de casos começa a aumentar até que nós chegamos aí por volta do dia 30 de janeiro a um pico de aproximadamente 2.350.000 casos de Covid-19 no Brasil. Isso é alarmante, não? É bastante alarmante e em que pese os relatos no mundo inteiro serem de que os casos de Covid-19 provocados pela variante Ômicron sejam mais leves, aliás, eu tenho até uma certa crítica em relação a isso. Na minha opinião, esses casos são mais leves basicamente por quê? Porque algumas pessoas estão sendo contaminadas com a variante Ômicron já tendo sido vacinadas com uma, com duas doses ou com a terceira dose de reforço. E isso faz com que o sistema imunológico já com defesas armadas possa minimizar o impacto da Covid-19 nessas pessoas. Um outro ponto que eu acho extremamente relevante é que no começo da pandemia, médicos e as equipes de saúde meio que estavam aprendendo com a doença. Era uma doença nova e os protocolos de atendimento a pessoas com Covid-19 não eram bem claros. Eles estavam sendo montados. A medicina, nesses dois anos, aprendeu enormemente com a doença. E hoje, as equipes médicas, as equipes de saúde sabem como manipular o paciente, sabem como manejar o paciente dentro dos hospitais. E isso tem contribuído para reduzir enormemente a mortalidade dentro dos hospitais, a mortalidade causada por Covid-19. Penso eu que a variante Ômicron talvez transpareça essa capacidade de causar uma Covid mais branda, exatamente porque ela está encontrando uma certa resistência imunológica nas pessoas e está encontrando equipes de saúde melhor preparadas para o atendimento. É bem verdade que se tudo aí se somar o fato de que ela de fato é mais branda, ela causa uma Covid mais branda, isso pode explicar o porquê da altíssima taxa de número de novos casos que se aparecem e se apresentam no mundo, o Brasil vai ter uma explosão de casos nas próximas semanas, mas, em compensação, a taxa de mortalidade não acompanha o mesmo ritmo. Isso foi verificado na África do Sul, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Alemanha, enfim, em todos os países onde a variante Ômicron explodiu. Agora, é muito importante que a gente tenha a seguinte noção, e esse é um outro ponto que eu quero abordar aqui com vocês. Na minha concepção, crianças abaixo de 11 anos de idade deveriam primeiro ser imunizadas para depois voltar às escolas, nesse momento em que o pico vai acelerar demasiadamente. Não cabe, eu acho que não se justifica o argumento de que, ah, crianças pegam pouco Covid, crianças num percentual muito baixo desenvolvem forma grave e morrem de Covid. Eu acho que não se justifica esse argumento você tendo uma ferramenta de proteção, que é a vacina, já autorizada pela Anvisa, para proteger as nossas crianças e reduzir ainda mais o já baixo índice de contaminação de crianças, o já baixo índice de hospitalização de crianças e o já baixo índice de mortalidade de crianças. Qualquer vida de uma criança que se poupe justifica se adiar às aulas por pelo menos dois meses. Eu venho defendendo adiar as aulas presenciais agora em 2022, em função dessa perspectiva, dessa projeção da variante Ômicron, por pelo menos dois meses. É o tempo em que o Ministério da Saúde adquire as doses da Pfizer, distribui para imunizar as nossas crianças, talvez até o final desse mês a Anvisa autorize a Coronavac para crianças acima de 3 anos de idade, e aí olha que maravilha. Após o carnaval, nós termos nossas crianças com pelo menos uma dose das vacinas, com alguma resposta imune ao coronavírus, e aí sim podendo voltar ao ambiente escolar. Dois meses não traria um grande prejuízo às nossas crianças. Prejuízo maior é nós termos um percentual de crianças infectadas por Covid, uma parte dessas crianças hospitalizadas com Covid, uma parte dessas crianças morrendo de Covid, uma outra parte que cura Covid, tendo sequelas que sabidamente a Covid provoca em crianças. Alguns falam aí que a vacina da Pfizer pode causar miocardite em crianças, num percentual muito baixo, gente. Os Estados Unidos imunizaram 8 milhões de crianças com a vacina da Pfizer, apenas 11 relatos de miocardite. A própria doença Covid causa miocardite em crianças num percentual muito, mas muito maior do que eventualmente a vacina pode causar. Nenhum desses casos de miocardite lá nos Estados Unidos resultou em óbito. Todos foram tratados, foi miocardite leve ou moderada, todos foram tratados e as crianças estão lá pudendo frequentar o ambiente escolar, pudendo gozar de plena saúde. Eu tenho ouvido relatos nos grandes meios de comunicação de colegas da área da saúde, dizendo que a escola é um ambiente seguro. Eu tenho as minhas ressalvas quanto a isso. A escola é um ambiente seguro, desde que não seja num momento de pandemia, num momento de crise que se avizinha, como essa que eu estou mostrando pra vocês. Nesse momento de pandemia, onde a perspectiva é de um aumento brusco do número de casos de Covid-19, a escola, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista epidemiológico, não é um ambiente seguro. É um ambiente que vai colocar as crianças não vacinadas numa situação de vulnerabilidade, porque é um ambiente de aglomeração, um ambiente de pandemia. Você imaginar uma sala de aula com 12, 15 crianças, mesmo que elas estejam utilizando máscara, mesmo que professores e funcionários estejam vacinados, é um ambiente que vai propiciar a circulação do coronavírus no ambiente da sala de aula e vai deixar as crianças em situação de vulnerabilidade epidemiológica. Penso eu que o bom senso a essa altura deveria apontar para se retardar o início das aulas para as crianças de até 11 anos de idade, aguardar que elas tomem ao menos a primeira dose para se avaliar o retorno às aulas presenciais. Repito, no máximo até após o carnaval, as crianças estariam indo pra escola e não estariam indo para a escola expostas. Eu sou pai de três filhos e eu posso testemunhar isso, e vocês que são pais e avós também poderão testemunhar isso. Todas as vezes que eu levei os meus filhos para o início do período letivo escolar, a primeira, a segunda semana é um suplício, porque os meninos pegam gripe, pegam virose, resfriado, ou seja, é o momento em que aqueles coleguinhas que ficaram de férias, interagindo em diferentes ambientes, expostos a diferentes micro-organismos, se encontram e as crianças vão começar a colocar esses micro-organismos em circulação. O meu filho caçula, o Antônio, antes da pandemia, me lembro muito bem, em 2019, em apenas 10 meses, chegou a frequentar o otorrino 15 vezes, mais de uma vez a cada mês, com infecção respiratória, porque coleguinhas na escola vão contaminados com algum vírus, os pais muitas vezes não têm empatia de perceber que o filho está com febre, está meio indisposto, escorrendo o nariz, mesmo assim levam. Quantas vezes eu vi coleguinhas do meu filho chegar na escola com o nariz escorrendo, com aquele catarrinho, né? Então, quer dizer, num ambiente desse, que você está prestes a entrar num pico de aceleração, aliás, nós já entramos nesse pico da variante Ômicron, imagine essa variante circulando no ambiente escolar. Então, penso eu que o bom senso apontaria pra gente rever o início das aulas para as crianças não vacinadas. Talvez se o Ministério da Saúde tivesse agido rápido, a Anvisa autorizou a vacina da Pfizer dia 16 de dezembro, o Ministério da Saúde tivesse já feito a encomenda à Pfizer e não ter perdido tempo com a consulta pública, com a audiência pública, que não deu em nada, e apenas agora em janeiro foi fazer o pedido das vacinas, talvez nossas crianças já pudessem estar indo agora no final de janeiro para as aulas, vacinadas sem nenhuma preocupação para os pais e sem nenhuma preocupação para a sociedade. E aqui eu sustento ainda a minha avaliação de que a pandemia deverá chegar ao fim agora em 2022. A minha avaliação continua sendo essa. Aí diz assim, professor, e esse aumento de casos, isso faz parte do ciclo de qualquer pandemia. Se você pegar a gripe espanhola, peste negra, as pandemias sempre oscilam em picos, em ondas, né? E a cada onda que aparece, as pessoas vão tendo mais imunidade contra a doença que está causando a pandemia e vão criando dificuldade para o micro-organismo sobreviver. Com o advento das vacinas, nós temos aí uma situação tripla que pode favorecer o fim da pandemia. Que situação tripla é essa? Muitas pessoas vacinadas no mundo já têm imunidade contra o coronavírus. Independentemente da variante, as vacinas têm demonstrado que são eficazes, sim, contra as variantes que estão aparecendo. Muitas pessoas já contraíram a covid, curaram a covid e têm também resposta imune contra o coronavírus. Então, nós temos, inclusive, pessoas como eu que contraíram o coronavírus, desenvolveram covid-19 e se vacinaram. Ou seja, têm uma imunidade ainda robustecida. E o terceiro fator é que, provavelmente, a variante Ômicron tenha, sim, uma alteração na sua mutação, uma alteração no seu código genético causado pela mutação, que tornou ela mais transmissível, mas também tornou ela mais branda. Tá certo? Eu acho que esses três fatores combinados, talvez até um quarto fator, que é o aprendizado das equipes médicas em relação à covid-19, apontam para o controle da doença. Eu acho que após essa onda de variante Ômicron, nós teremos uma grande quantidade de gente contaminada, uma grande quantidade de gente que sobreviveu a essa onda e com uma resposta imune robustecida. Nós temos uma grande quantidade de pessoas vacinadas que vão se somar também a esses infectados. Nós temos uma medicina que está aprendendo bastante, uma variante que, embora mais transmissível, não seja tão infecciosa. Tudo isso junto, no meu modo de ver, vai apontar para o fato de que ali pelo mês de junho, julho de 2022, a OMS possa avaliar, decretar o fim da pandemia. Agora, vamos entender uma coisa. O fim da pandemia não significa que o coronavírus e suas variantes, que a covid-19 vai simplesmente sumir da face da Terra. Não. Nós iremos continuar convivendo com o coronavírus e suas variantes. Nós iremos continuar convivendo com o covid-19, como convivemos com influenza desde o início do século passado. Ou seja, o coronavírus e suas variantes, a covid-19, vai continuar a circular entre nós, seres humanos, no planeta inteiro, mas em níveis aceitáveis, em níveis relativamente equilibrados, tendendo a transformar-se numa endemia com picos epidêmicos eventuais. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Eu espero que a gente possa ter o bom senso de, antevendo essas projeções de institutos sérios, institutos científicos sérios, podermos adotar medidas de proteção para as nossas crianças. Qual seja a medida? Retardar por no máximo dois meses o início das aulas para dar tempo de imunizar as nossas crianças e elas irem mais protegidas para o ambiente escolar. Forte abraço a todos. Se gostou desse vídeo, compartilha, deixa teu comentário, tua crítica se for o caso. Até a próxima.